Se Deus disse que vai cuidar de mim, e vai ser num tempo indefinido, então eu não vou ser besta, vou me preparar para o pior Porque se eu me preparo para o pior, eu tenho a garantia de que eu vou saber esperar o dia que o Senhor calculou para eu ser abençoado Pare de se preparar para o melhor, prepare a sua fé para suportar os piores dias, prepare a sua fé para suportar as piores decepções Ele tem a palavra final, eu sei de uma coisa, está doente, está difícil, mas eu não vou cair nisso O meu final é nele, e eu sei que o melhor é nele, e essa tragédia que diz que eu estou derrotado, ela só está me formando Eu não preciso entender, eu não preciso sentir, eu não preciso ver, eu só preciso me alegrar no Deus da minha salvação Ah querido, ouça isso